Boa tarde galera e estamos aí com mais um vídeo aí certo é domingo será o primeiro vídeo que a gente faz final de semana e aquele rolê da hora entendeu ali tá a benção tá aqui na loja e é isso aí não se esqueça de se esqueça de compartilhar aí escrever no canal que isso aí ajuda bastante a gente a desenvolver um trabalho legal a crescer também é deixa aquele like aí compartilha é marca os amigos isso aí é muito importante para a gente crescer no canal e poder estar mostrando um pouco mais do nosso dia a dia poder fazer um vídeo bacana vocês mandar sugestões também é do que vocês gostar que a gente faz é vídeo pegadinha seja o que for que mandar nós vai topar fazer e é isso aí vamos encerrando por aqui o vídeo e até domingo domingo vai ter o primeiro vídeo nosso aí do lançamento aí da nós na estrada quem sabe vai ter um pedinho aí vai ter três hornet uma r1 é as mil vai ter muito vai ter coisa bacana vai ter coisa bacana para vocês aí beleza não se esqueça de deixar aqui like ative o sininho se inscreva no canal e é isso aí valeu obrigado já estamos nos 68 inscritos para quem começou agora é pouco mas para mim tá sendo bastante tá sendo bem bacana e é isso aí continue seguindo e se inscreva ative o sininho e é isso aí valeu é